Chegou o tempo de Deus na sua vida, o tempo da tua casa própria. Uma casa avaliada num valor de 340 mil será tua. Uma casa com um quintal muito grande. Uma casa onde você vai poder colocar a roupa no varal e a tua roupa vai pegar aquele sol. Deus está te tirando de um lugar apertado. Deus está tirando alguém que entrou aqui de um lugar que não é seu. Deus está te tirando do arrumadinho de morar na casa da mãe, do pai, da sogra, de um parente. Deus está te tirando do aluguel. Eu vejo uma casa grande com um quintal muito espaçoso. Você vai poder ter animais de estimação. Vai poder colocar sua roupa lá no fundo pra pegar sol. Você vai poder secar as roupas de cama no sol. Você vai poder ser feliz. As crianças vão poder brincar pelo quintal. Eu te vejo lavando uma casa. Uma casa grande. É uma casa modesta, mas é uma casa muito grande. É uma casa que você vai amar morar lá. Diz o Senhor e aquela casa será sua. Eu vou te dar uma casa no meio das condições do seu trabalho. Manda te dizer o Senhor, viu? Acredite. O Senhor, já está te dizendo o Senhor. Senhor, eu vou te dar uma casaistia. Obrigado.